De quem é essa casa? É do Lobo Mau? É meu! É de quem? É meu! É a casa dos três porquinhos? É! Quem é que tá aí dentro? É, 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 é o seu porquinho! Deixa eu ver! Eita! Moça! Onde é que mora o Lobo Mau? O Lobo Mau mora onde? Ele não passou por aqui não? Eu moro na floresta! Mora aí embaixo, embaixo da árvore! E por que vocês tão morando aí nessa casa? É porque a casa tá pra tudo! O que? É porque não, é pra tudo! Não, sua casa não é pra quebrar essa casa! Ah, a casa de vocês! É, eu vou cortar o Lobo dentro da casa! Não é pra... É? É! Não é pra... Por que? Não é pra chupar! Não é pra chupar! Não é pra chupar a casa? Não! Não dá pra chupar! Porque eu vou derrubar a casa de vocês! Deixa eu ver o tamanho dela! Ela tá grande, hein! A casa, hein! Essa é a minha casa! Olha! Essa é a porta... Do porquinho! É a porta do porquinho? É! Não dá pra chupar! E a Thalita é um porquinho? É! E o Lobo derrubou a casa dela? Sim! Eu adoro a porquinha também! Essa é a casa de... É a casa de tesouro! Tesouro! Mostra tuas amigas aí, Tata! Tuas bonecas! Aqui, ó! Cadê elas? É velha! Ó! Essa é aqui, grandona? É, grandona! E o meu é pequeno! Cadê a outra boneca? Essa aqui, ó! É a mais fofinha! Essa é a fofinha? É! É fofinha! E ela é a Minnie! Isso é o Minnie! Eu tenho! Minha cometa de papo! Essa aqui pode dar, olha! Ela é a Minnie, Tata! É ótimo! Ou é o Mickey, hein? É... A Minnie! Eu acho que é o Mickey, Tata! É! Eu acho que é o Mickey disfarçado, hein? É, mas ele é o bebê! É o Mickey e o bebê! É! E ele tá com o roupa! Tá com o quê? Com roupa! Com o quê? Com roupa! Ah! Um roupa! É roupa, ó! Casaco! Ah, roupa preta! É casaco! Isso aqui é casaco! Casaco preto! É casaco preto! Ah! Entendi! E essa aqui é a sapato amarelo! Ah! A sapato amarelo! E essa aqui é a luva branca! Branca! É! E tu tá com o chapéu de porquinho, Tata? É! Cadê o teu chapéu? Ó! Preciso ter tirado dela, Tata! Vai com frio! Eu tenho o meu chapéu de gato! Chapéu de gato? É! É mesmo? Olha a Peppa! Olha a Peppa! Ah, também tem a Peppa! É minha Peppa! De quem é essa Peppa? É meu! E olha o macaque! E o macaque rosa, de quem é? É da Sofia! É da Sofia? É! Ué! Sim, outro! Mais bonita! Ah, essa boneca tá sem roupa! Mas é a minha! Cadê o vestido dela? O vestido dela? É! Não sei o que a Jota! Não sabe? Não! E esse é um boneco ou uma boneca? Uma boneca! É só uma boneca? Só! Ele aparece com uma boneca homem ou boneca mulher? É, mas é boneco! Eu vou botar fogo! Só que é boneco! É um boneco? É! Boneco! Tá, tá! Eles têm nome? Ele se chama de... É! É Arthur! De Arthur o nome dele? É! É Arthur! O nome dele é Arthur! É! É o Arthur! A boneca grande deitada, Tata! Essa aqui, ó! Qual o nome dela? O... 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 Alice! 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 E o macaquinho? Quando eu dou macaquinho? É... 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 Atalita! É Thalita? Que? Atalita! Golias? Golias! Ah, é o Golias! E esse aqui, ó! Tô deitado aqui, tudo quebrado, ó! É... Por que ela tá machucada? É a Yuri! Mas é homem ou mulher? É o menino! É o menino? É! Ela é Yuri? É! É menino! É a menina! 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 É o bebê que tem... Que tem cabelo que... A gente é rock and roll! E a Peppa? Peppa! É... O nome dela é Peppa mesmo, né? Só Peppa! Tem mais aí pra mostrar... Falar o nome? Tem! E a camisa da Sofia? É a camisa da Minnie, Sofia! Eu! Quem é o vitureiro aí? Eu! Você é vitureiro o quê, Tata? Eu sou a vitureira... Vermelha! A vermelha? Não! Eu sou a vitureira... Rosa! E a Sofia? Eu sou a vitureira vermelha! Ah! É a vermelha! E o atu é a vitureira azul! É o... É o vitureira azul! É o azul? É! Quem não é o vitureira azul? O azul? É o atu! Ah! Eu sou a vitureira... Eu sou a vitureira... E eu tenho outra, olha! Ah, essa do cabelo amarelo! Quem é essa aí? É... Micaele! A Micaele? É! Micaele era da minha tia, Tata, sabia? Sim! A Micaele! É do teu colégio? Sabe o nome da minha amiga Micaele? É? É! Ah! Eu achei a amiga mais legal! É mesmo? É! Ah, Tata! Tu tem um monte de amiga no colégio, né Tata? É! Tem muito... Mas... Tem... Tu tá com saudade do colégio, Tata? Tá com saudade do colégio? Não tô! Saudade? Nunca mais fui pro colégio, né? Não! Porque tá com caro já vivo! Tá com o quê? Caro já vivo! É! Tem que ter cuidado pra vamos pegar, né Tata? É! Tem que dar com o quê? Com luva, né? Com luva e com... Com aquigel! Alquigel! E com... Máscara! E não pode ficar falando com muita gente desconhecida, né Tata? É! Porque as pessoas... Pode ter o que... Pode ter o coronavírus, né? E não pode nem tocar! Não pode tocar ninguém, é? É! Não pode tocar no nariz, no olho e na boca! É! E só... É assim! E tem sempre que lavar a mão, Tata, né? Com sabão! É! E botar aquigel! O que que tu pode... Tata, o que que tu pode falar pras crianças pra elas se cuidar? Pra não pegar o coronavírus? Pode falar o quê? Não pode botar a mão na boca, nem no nariz, nem no olho! É, Tata, pra não pegar o coronavírus! E botar aquigel e lavar a mão, bem! E... E não pode nem tocar ninguém! Nem ninguém! Não pode tocar ninguém sem os conhecidos! É! Não pode tocar ninguém sem o olho do papai! Olha essa aqui boneca! Essa é uma Barbie, hein, Tata? É, é uma Barbie! Mas tu tirou a roupa dela, Tata! Não, eu sei! A Nicole me deu assim! Quem foi? Quem é Nicole? A Nicole é a minha prima! Ah, ela que deu essa boneca? O Miguel é a minha... Ela te deu duas bonecas, né? Não, eu não sei a duas, mas eu não sei qual a gente... Ah, a outra... Eu guardei! Ah, esse é um urso! É um urso polar! É um urso! É um menino ou menina? É, menino! É menino! Qual o nome dele? É... Hameda! É... Usso panda! Usso panda? É! Ah, legal! O nome da... É... Eu tenho essa aqui, olha! É ela aqui! Essa tu mostrou naquela hora! É! Ó! Isso aqui! Vai pra lá, Sofia! Vai pra lá! E olha isso aqui! Marca a roupinha! Olha aqui! Olha isso aqui! É roupa da boneca! Ela sabe que a minha mãe botava isso aqui? E botava fita aqui, olha! Na mão! Sai, Sofia! Tira a mão da câmera! Tira a mão da câmera, Sofia! Sofia, fala alguma coisa pro pessoal, Sofia! Fica lá! Pessoal! A Thalita vai mostrar umas roupinhas de boneca aqui pra gente! Né, Thata? Oi! Essas roupinhas eram quando ela era pequena, né, Thata? Era roupa de bebê quando a gente era pequena! Cadê, Thata? Mostra uma! E a Thata também! É! E a Thata também! Essa aí de grande, né? É! Essa tá linda! É mesmo! Tem mais nenhum, Thata? Não! Não tem aqui! Não tem nenhuma roupinha pequena? Pra mostrar? Tem aqui, ó! Olha essa aqui! Deixa eu ver! Esse é um macacãozinho, Thata? É macaco! É um... É... É... É um casaco! É um casaco pequeno, Thata? É! Tem que mostrar direito, Thata! Mostra direito pro pessoal! Esse casaco era até quando você era bebê, né, Thata? É! Mostra aí, pra o pessoal ver! Mostra direitinho! Olha! É um casaquinho! É! Casaco de boneca! De boneca! Pronto! Tem outro! Cadê o outro? Cadê o outro? Tem mais foco! Cadê o outro? Cadê o outro? Tá ali, Thalita! Esse aí é do Mickey! É da Sofia! É da Sofia usar! É! Não é? Olha! Tá aqui, é um pé! Ah, Thata! Isso aí é um de bebê... Pequeno, né? Mas isso aqui é grande! Não dá na... Não dá na boneca! Olha nessa boneca aqui! Porque é grande? É! Ah, entendi! Tem mais roupa de boneca! Tem mais roupa! Ah, esse é um casaquinho, né, Thata? Não, é o macacãozinho com casaco! É o macacão! É o macacinho! Não, é o macacão! Ah! É o macacão de bebê! Entendi! É o macacão! É um vestido, Tata? É um macacão, macacão vestido É, pai Macacão vestido Hoje é papai, peixe-lava O peixe-lava, hoje é papai Tem mais roupa, Tata, pra mostrar? Tem Mostra logo pro pessoal que tava querendo ver Olha aí Tem essa roupa aqui, ó Roupa, é, macacão vestido É de usar de gente grande, né? É Quem botou essa, olha essa É uma minha lua Quem botou essa lua? Eu não sei, foi bem a Sofia, eu acho Isso é uma touquinha de boneca É uma touquinha de boneca, esqueci É de qual boneca, Tata? É essa aqui, ó Essa é a boneca Ah, é dessa? É Isso é um short de menina grande, Tata Não, essa é de bebê É não, Tata Não, você já sei Esse bebê não cabe na Sofia Cabe não Cabe não? Esse short é de você usar, Tata É pra você usar esse short Não dá em mim Não dá na Sofia nem Não dá na Sofia nem Dá sim, Tata Dá só nessa aqui Só nela Essa é da minha câmera, hein? Ah, um dinossauro É um jacaré Não, é um jacaré É do atu, é Ah, mais uma boneca É, mas é uma boneca Ó, já mostrei essa aqui, ó Já mostrei Tem duas, duas irmãs É, duas irmãs Essa aqui é a amiga dela É O coelho É, mas é do pouquinho É, mas é do pouquinho É, mas é da gente Ah, um celular velho É, um celular velho É um tio Acabou Acabou? É Ah Não tem mais não Então tá bom Então dá um tchau pro pessoal Tchau, pessoal Dá um tchau, Sofia Tchau, pessoal Fala assim Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau